Oi e fala galera sejam bem-vindos aqui a mais um canal rm games e rg games sim estou curtindo esse vídeo aqui nos dois canais então não liguem tá não reparem mas se você tiver vendo esse vídeo aqui no canal secundário mano e não conhece meu canal principal tá achando aqui na descrição beleza se inscrevam lá e quem não conhece meu canal secundário eu tô postando aqui no principal tá vendo principal é conheça lá mano se puder ajudar lá vai ser nossa vai me fortalecer bastante velho vai ajudar demais tá deixando aqui na descrição também beleza então como que vamos galerinha hoje vou mostrar pra vocês aqui no rm2 a localização de como pegaram a máscara de porco galerinha isso mesmo tem máscara de porco não só são armas secretas mas sim tem armas de armas ó tem chapéus secretos e máscaras mano então vou estar trazendo tudo para vocês aqui em primeira mão já é espero que eu esteja ajudando vocês aí querem pegar essas coisas e em breve eu vou ensinar para vocês aí como pegar a dois mil dólares aí no jogo muito fácil beleza então primeiramente vocês vão ter que vir nessa localização aqui mano ó do mapa aqui embaixo desse ver justamente aqui ó entrar na cabaninha que tiver aqui vai ter uma cabaninha vocês entram e a primeira direita entrou pela porta já vira direita vai ter um cadáver sentado numa cadeira vocês vão ali na mesinha do lado e peguem um livro tá é um livro eu vou pegar esse livro e depois vocês vão ter que vir nessa localização aqui ó por aqui assim eu vou mostrar lá pra vocês o que acontece quando você chega lá vambora lá se puderem deixar o like aí já mano para me ajudar agradeço bastante se inscreva no canal também se você não for inscrito e aí a campanha de guarda tá tá com fome ele não e vambora vai ter esse vilarejo aqui ó e vocês vão chegar mano aqui nesse esse matadouro como posso dizer esse açougue aqui ó é muito macabro mesmo que a e as carnes tem nossas aqui mano muito muito estranho esse lugar e essas carnes aqui tá ligado de porco vocês vão chegar justamente aqui nessa madeirinha aqui ó e aqui na frente aqui ó oi e vai aparecer você pegar a máscara de porco você pega galera e gg tá liberada a máscara aí ó você encontrou um chapéu especial ele foi adicionado em seu guarda roupa e pode ser armazenar armazenado em seu cavalo e é isso aí galerinha esse foi o nosso vídeo aí mano espero que todo mundo tenha gostado aí é a máscara mais ou menos mas entre essa e as que vende na loja prefiro essa daqui mano mas é isso vou estar trazendo aí em breve novos vídeos de novas máscaras e chapéus para encontrar aí beleza pra vocês e arma tanto faz mano qualquer coisa vou trazer para vocês aí e sobre o dinheiro também como ganhar dois mil dinheiro muito fácil no jogo então é isso aí galerinha se puderem deixar o like eu agradeço tamo junto aí mano não esqueça de conferir o canal secundário e o principal na descrição que é o rg games e o secundário rm games então é isso aí vou ficar por aqui valeu falou e fui lá e salvo junto E aí E aí E aí E aí E aí